Aqui do Brasil Urgente, quem vai trazer pra gente é a Isa Balestrieiro. Parece que encontraram um tucano aqui no interior de São Paulo, né Isa? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde pro pessoal de casa. É isso mesmo, Fabiano. Um tucano foi resgatado por equipes da Polícia Rodoviária Federal na BR-153, na cidade de Nova Granada, aqui na região de São José do Rio Preto. O animal tinha sinais de atropelamento e também estava com o bico quebrado, Fabiano. O resgate aconteceu no domingo, por volta das 16 horas. Os policiais encontraram o pássaro na pista com ferimentos causados por atropelamento. O tucano foi encaminhado com vida ao Batalhão de Polícia Ambiental de São José do Rio Preto. E de lá foi levado à Clínica do Zoológico Municipal, onde deve permanecer em atendimento até alcançar as condições ideais para retornar à natureza, Fabiano. E olha só que interessante. De janeiro a outubro deste ano, mais de 2 mil animais silvestres foram resgatados com vida nas rodovias federais aqui do estado de São Paulo, vítimas do tráfico de animais, Fabiano. Que é, infelizmente, um crime comum. Acontece todos os dias, são animais retirados dos seus habitats naturais, transportados de maneira inadequada, dentro às vezes de caixa de papelão, sem oxigênio suficiente, sem alimento, sem água. Muitos morrem na estrada durante o transporte. A Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho importante, Isa. Exatamente, Fabiano. A Polícia Rodoviária Federal, que está sempre aí, né, em operações, né, está sempre aí no combate para conseguir salvar esses animais, né, Fabiano. E em casos de atropelamento também, né, Fabiano, como nesse caso do Tucano. Valeu, Isa. Obrigado, viu, pelas informações. Bom trabalho para você. Está aí, que ele se recupere. É um dos bichos, é uma das aves mais bonitas, né, que eu já vi. O Tucano, junto ali com a Arara, né, são animais lindíssimos. Estão aí no nosso país e merecem ficar lá, no topo da Copa das Árvores, e a gente admirando bem de longe. É o ideal, é o perfeito, né, a gente olhando eles de longe e eles podendo viver em natureza tranquilamente. Gente, 4 horas e 58 minutos. Tchau, 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 tchau.